Deixe seu like aqui, cara, que a gente vai ver um dragão muito bolado. Ali ele! Ali ele, galera! Ali ele! Fala aí, pessoal! Aqui é o Veneno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Minecraft Hightail aqui no canal. Galera, vocês não sabem o que aconteceu. Tá vendo ali, ó? Ali. Ali atrás onde eu morri. Cara, eu voltei na caverna, na casa da medusa. Pra quê? Pra pegar, mano... Aqui, eu tenho que ativar exatamente... Ali é onde eu morri. Eu voltei na casa da medusa pra pegar mais teias de aranha, mano. Porém, eu fiz um negocinho por cima, porque no telhado tinha teia de aranha. Do nada, caiu uma bola de fogo na minha cabeça. E eu morto, eu consegui ver passando um dragão vermelho, mano. E ele tacou fogo nisso aqui tudo, mano. Eu quero muito ir lá ver como que tá. E eu nem sei se o dragão ainda tá ali. Eu espero que esteja! Não, na verdade, eu não espero que esteja, não. Eu matei um monte de formiguinha ali, entrou no formigueiro, matei formiguinha. Porque eu quero ter pelo menos uma armadura, mano. Mas, cara, eu não vou fazer armadura pra ali agora, não. Porque eu vou morrer de certeza. Galera, deixe seu like aqui, cara, que a gente vai ver um dragão muito bolado. E obrigado pelo todo o apoio que vocês estão dando aqui no canal, galera. Muito obrigado mesmo. E vamos investigar isso aí do dragão. E eu preciso da teia de aranha, galera. Pra gente poder fazer o arco, mano. Eu matei um monte de galinha, tem ela em peninha já. E eu preciso da teia de aranha pra fazer o arco, mano. Simplesmente assim. Cara, eu vou por cima, mano. Eu não vou por ali, não. Vai que né, sei lá, mano. Mano, eu morto escutei o dragão... Olha, tem aqui um porquinho vivo. Escutei... Olha, olha, galera. Isso aqui é obra do dragão. Isso aqui é obra do dragão, mano. Eu vou até pegar uma pedra dessa. Pedra carbonizada. Pedra carbonizada. Olha, ele quebrou isso aqui, mano. Com certeza ele passou por aqui com o espino-fogo. Olha, mano. Ele quebrou isso aqui tudo. Isso aqui vai ser terra carbonizada. Grama carbonizada. Ca-ra-ca. Ali. Mano, eu tô com medo de... Cara, ele acabou com o mapa. Ele acabou aqui com o mapa. Cara, era um... Eu só tomei uma bolada de fogo na cabeça e fui pro céu, mano. Ele não tinha pão. Olha lá, ele quebrou aquilo ali, mano. Ele simplesmente quebrou aquilo ali. Eu tinha feito uma pontezinha lá. Caraca. Eu tinha feito uma ponte pra pegar as terras de aranha ali. Tá vendo? Tem terras de aranha aqui, ó. Terras de aranha ali. Aí eu falei, vou fazer uma ponte que eu vou passar por cima. Eu espero que ele não venha agora, mano. Agora eu vou dar mole, não. Agora eu vou ficar andando pro céu. Se ele vir... Eu já mato. Mano, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Aí jogou o que sabe, Venonim. Aí tu jogou o que sabe, Venonim. Ali ele! Ali ele, galera! Ali ele! Ali ele! Ah, ele tá vindo. Eu tô escutando bater da asa dele, mano. Ah, vai me ver. Não adianta nada eu vir aqui pra baixo, né, mano? Sumiu. Ah, ele tá ali! Mano, vamos ver ele. Olha, olha o bicho! Olha o tamanho do bicho! Ele tá... Ele fica... Tipo, ele me matou, foi lá pra perto de casa e voltou pra cá. Ele deve ter alguma casa por aí, mano. Ele tem uma casa, realmente. Ai, sumiu! Graças a Deus! Ele tá tomando conta daquele baú, galera. Ele tá tomando conta daquele baú. Cadê? Eu ia pegar. Ali. Eu vou pegar a teia de aranha, galera, pra gente fazer uma soar. Sério, eu preciso. Se bem que é só matar umas aranhazinhas de noite também e é GG, né? Mano, eu vou pelo chão. Que assim eu vou ficar mais longe dele. Tô escutando o lobo? Beleza. 4T de aranha já dá pra gente fazer o nosso arco e flecha pra matar o... Ai, caraca, velho. Ele vai me matar. E o ruim é que ele me mata e taca fogo em tudo que eu tenho, mano. E se eu botar ele pra enfrentar a medusa? Espera aí. Eu vou fazer um buraquinho aqui, que aí eu entro correndo, tá ligado? Boa, vendo? Faz buraco no cantinho mesmo. E se eu, tipo, entrar e for aqui pra baixo? Será que ele mata a medusa? Cara, pode ser uma estratégia, galera. Pode ser uma estratégia. Ele não vai sair em volta do baú, mano. Ele tá tomando... De noite ele dorme. À noite ele dorme. Mano. Eu vou fazer uma armadura. Eu vou fazer uma armadura. Com o chitim das... Com o chitim... Deixa eu ver o que tem aqui, mano. Eu tenho que dar uma olhada também, que eu preciso... Eu tô, desde o primeiro episódio, falando que eu vou... Entrar... Pera aí. Deixa eu pegar dois ferros, pelo menos. Opa, tem aqui ferro, gato. Fazer uma espada de ferro. Beleza. Tem mais que dois, graças a Deus. Já vou fazer uma picaretinha também. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, galera. Eu acho que vai dar. Cara, eu vou derreter esse ferro lá em casa. E vou... De noite, alguns bichos dormem. Vocês viram? Nos episódios passados, tipo... Tava a ovelha dormindo. Tinha a vaquinha que tava dormindo. Um porquinho dormindo. Pode ser que, à noite, o dragão durma. Se ele dormir, meu irmão... Se ele dormir, eu vou pegar aquele baú dele, mano. Se ele dormir, eu vou pegar o baú dele. Quero nem saber. Ó, bugado aí. Beleza. Vamos deixar isso aqui bem claro. Vamos voltar pra casa, mano. Vamos voltar pra casa. Tá, a gente precisa fazer uma escada aqui. Vamos fazer a nossa armadura. Se bem que se eu fizer a armadura e morrer... A gente vai perder a armadura, galera. A gente vai perder a armadura. Mas pelo... Cara... Eu tô na dúvida se ele vai dormir ou não à noite, mano. Olha, ele queimou tudo. Ele queimou aqui perto da nossa casa toda. Vou até correr aqui, bonitinho. Muito bonitinho, velho. Olha isso. Deixa o papagaio brincar aí. Cara... Tomara que dentro do baú do dragão tenha itens raros, mano. Eu não sei. Também nem sei se eu vou conseguir abrir o baú dele, né? Sem matá-lo. Será que dá pra abrir o baú sem matar o dragão? Eu tô ligado que ele tá ali e que ele tá tomando conta. Tá ficando de noite. Beleza. Vamos deixar escurecer. Não tem problema nenhum, não. Vou botar nosso ferro pra derreter. Já vamos fazer nossas... Pelo menos espada e picareta de ferro, mano. Meu Deus. Tamo no quarto episódio. Deixa eu pegar aqui a galinha que eu matei. Beleza. Vou voltar pra câmera normal. Beleza. Aqui tem aqui a carne cozida. Beleza, já pegamos. Mano, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui a armadura de titim. Calça. Peitoral. Chapeuzinho. E bota. Beleza. Ai. Beleza, ainda sobrou três. Vamos equipar tudo, mano. Olha, é muito boa essa armadura de titim, tá? É igual a armadura de diamante, mano. Vamos botar pra ali. Pedregulho também. Mano, não vou levar a minha carne toda pra ali, não. Só que eu não sei pra que que serve isso. Eu não instalei o Ney ainda pra ver o que que faz isso aqui. Mirmex. Será que isso aqui faz uma... Pera aí. Será que dá pra fazer uma espada disso, mano? Pronto. Vamos ver. Picareta. Picareta. Não. É. Eu tenho que instalar o Ney pra gente saber o que dá pra fazer com as coisas, galera. Enquanto isso, fica guardado aqui. Vou levar o pedregulho. Tô equipado com a minha armadura. Deixa eu ver. Tô me sentindo uma formiga guerreiro, galera. Olha só. Tô me sentindo uma formiga guerreiro. Vamos meter o pé, mano. Vamos meter o pé. Voltar aqui. Comer um... Correte. Vem pra cá. Tá ficando de noite. Até a gente chegar lá, já... Ai! Deixa eu fazer minha... Mano, eu sou uma besta. Botei o ferro pra derreter e não fiz. Aí é orelhudo, vendo. Aí é orelhudo. Vou fazer aqui a espadinha. Beleza. Mano, o que eu não gosto é que eu tô sempre perdendo meus itens, mano. Isso é muito ruim. Sai daqui, mosquito. Mosquito, meu... Monitor. Beleza, galera. Agora eu tô armado perigoso. Os mobs normais a gente se garante. Os mobs normais a gente se garante. Eu vou andar com a toxinha na mão. Ah, eu... Eu posso fazer um escudo, galera. Vamos botar isso aqui e vamos clarear nosso caminho. Não vamos ficar andando no escuro igual um... Ó, ó, ó. O que eu falei dos bichinhos dormindo? Ó. Ó. Beleza. Beleza. Tomara que o dragão durma também. Tomara que o dragão seja um desses bichos que durma. Se ele dormir, tá ferrado. Vou roubar tudo. Vou roubar o castelo do dragão. O que é isso? Ai! Agora a minha armadura me protege, rapá. Agora a minha armadura me protege. Eu vou comer, velho. Porque eu não quero estar nem com um pinguim de fome. Cadê ele? Mano, eu vou apagar a luz. Sério. Eu vou apagar a luz. Vamos quietinho, galera. Pega a vena. Uh! Diamante, diamante, diamante. Quatro diamantes. Quatro diamantes. Entrou numa fria. Ah lá, ele! Vocês viram ele? Ele tava aqui, galera. Dentro da água. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ai! Ui! Ui! Roubei um dragão, mano. Sério. Eu sou o máximo. Eu sou o mito. Eu sou o mito desse jogo. Roubei um dragão. Roubei um dragão. Roubei um dragão, mano. Ainda vou fazer um arco. Pra fazer as flechas, mano. Cadê? Tem mais? Duas, a gente precisa de três, né? Eu já tenho algumas lá. Eu já tenho algumas lá. Tá, deixa eu tirar isso aqui da mão. Senão toda hora que eu for pegar, eu vou colocar uma tocha no chão. Ó, ó. Sabia que aqui tava cheio de aranha, mano. Cara, eu sou o mito. Roubei um dragão, mano. Consegui assaltar o baú do tesouro de um dragão. Colocando essa picareta pra trabalhar. Já peguei uns bloquinhos diferentes. Tá, a gente tá com sete. Sete já é o suficiente, mano. Sete já é o suficiente. Vamos voltar pra casa e eu vou guardar isso. Ó o Creeper ali. Ih, caraca. Tá cheio dos Creeper. Creeper? Oh, man. Vocês viram que ali no buraquinho do dragão tinha uma mina? No buraco do dragão tinha uma mina, galera. No baú do dragão tinha um buraco lá pra baixo. Não sei se é uma mina, né? Mas tinha uma caverna. Que eu vou entrar. Que eu vou entrar naquela caverna do dragão, mano. Cara, eu tô muito feliz. Sério, isso aí... Essa estratégia aí de esperar ficar de noite pro cara dormir foi God, galera. Ó a aranha aqui. Foi God. Sério, pode deixar seu like aí. Pode deixar. Pode deixar. Eu vou entender se você deixar seu like aí. Deixa eu ver, eu não vai entender. Olho de aranha. Mano, aquelas mariposas tá desde o primeiro episódio ali. Eu tô com uma vontade de matar elas. Mano, agora... Cara... Eu vou ter espada de diamante, mano. Eu vou ter espada de diamante, mano. Cadê, cadê? Só vamos, Venoninho. Só vamos. Beleza. Beleza. Cadê? Vamos fazer sticks. Vamos fazer sticks. Um, 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 um. Beleza. Ainda ficamos com dois diamantezinhos de crédito, galera. Ah, cadê? Esteja de aranha vem... Vem pra cá. Beleza. Vamos fazer aqui um arco... Rapidamente rápido. Dois arcos, né? Porque eu não sei quantos tiros vai levar. Cara, dá pra gente fazer mais. Dá pra gente fazer mais, mano. Eu não sei quantos arcos... Fiz stick pra caramba. Eu não sei quantos arcos vão gastar pra matar aquele bicho, mano. Nossa, vai dar pra fazer mais um. Beleza. Dá nada, dá nada. Ficamos com três arcos. Três arcos. De boa na lagoa. Eu preciso encontrar agora flint. Pra gente poder fazer as flechas, mano. Vamos guardar tudo aqui. Eu não sei se vão estar com sua espada aqui, não, mano. Ai, meu Deus. Obsidian. Ele tinha obsidian, mano. Cara, cara, cara. Mano, olha aqui no meu olho. Olha aqui no meu olho. A gente tá muito melhor. Esse episódio aqui, ó. A gente já ficou blindão. Uma armadura de titim, que é só matar aquelas formiguinhas. E roubamos o baú do dragão, mano. Maldito, ficou sem nada. Galera, deixa o like aí. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Aquele grande abraço. Fiquem bem. Ha, 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 ha.